Se o mundo anda preocupado com a recessão, há setores que passam longe da crise e comemoram crescimento. Um deles é o da estética, que em Muriaé só tem motivos para comemorar. Muito se tem falado nos jornais e indicadores econômicos sobre a crise financeira que assolou o mercado e dos impactos que isso poderá trazer para a vida do mundo globalizado. No Brasil, já foi possível perceber alguns movimentos, principalmente na retração do mercado de alguns produtos, como carros, eletrodomésticos e serviços como viagens internacionais cotadas em dólar. Entretanto, o mercado que parece não ter sido afetado pela crise financeira foi o mercado da beleza. Do ponto de vista do consumo de produtos em lojas especializadas e serviços de estética em salões e clínicas, o que se tem percebido é um constante crescimento. As mulheres hoje em dia estão mais vaidosas. Não só as mulheres, mas também os homens procuram mais os salões. O meu salão tem atendimento ao público feminino e todos os meses do ano a procura é assim, as mulheres estão sempre no salão. Hoje em dia ninguém quer ter cabelo branco, todo mundo está cuidando da pele, dos cabelos, as mulheres estão mais vaidosas, se maquiando mais. A autoestima delas já está mais elevada, as mulheres estão trabalhando mais fora e com isso, elas estão tendo o dinheiro delas e o ano inteiro procurando o salão. O resultado deste crescimento já tem reflexo no aumento de pessoas que procuram especialização na área. Além das atividades do salão, Catiele também promove cursos para cabeleireiros e a cada dia mais gente se interessa. Há dois anos atrás nós iniciamos as turmas de curso aqui e a procura está cada vez maior, porque as pessoas veem que é uma profissão muito promissora, porque tem futuro, né? É uma área que se a pessoa tiver vontade de trabalhar e tiver o dom, tem como crescer. Foi o caso de Sueli. Ela trabalhava como costureira e viu no setor da beleza sua chance de crescimento profissional. Eu fiz o curso aqui com a Catiele, hoje eu trabalho na equipe dela e assim, melhorou muito a qualidade de vida minha. Eu, antes, eu era costureira e hoje eu trabalho como cabeleireira e melhorou bastante a minha vida. Foi uma escolha de sucesso. Foi de sucesso. Muito bom. Excelente. O que comprova esse crescimento é que quando os outros segmentos estão em crise, sendo necessário muitas vezes demitir funcionários do segmento da beleza, sobram oportunidades. A maior dificuldade dos empresários é encontrar mão de obra qualificada para garantir a qualidade do serviço. E nesse setor, qualidade é levada muito a sério. Na maioria das vezes, o cliente é conquistado não só pelo produto oferecido, mas principalmente pelo tratamento que recebe. Eliane não deixa de cuidar da aparência e faz questão de levar suas duas filhas ao salão. Ah, claro. Tem que se cuidar sempre, né? Tem que cuidar sempre da beleza. A mulher tem que ser vaidosa. Catiele foi um achado na minha vida. Aqui em Moriaé existem várias opções de cursos de cabeleireiros, manicures e até de representantes de vendas de cosméticos. Então, quem se interessar por essa área é só investir. Porque a beleza está em alta e o futuro é promissor.